Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideia, meu nome é Giovanni E eu sou Felipe E nós estamos com mais uma receitinha pra vocês Hoje vamos fazer uma ideia super legal pra ano novo Que é uma pizza de melancia Não, uma pizza de frutas, né? E a base é a melancia Isso mesmo, é muito legal É como se fosse uma salada de fruta E se não é melancia Só que de forma inicial Então assim, a gente tá até aqui com os nossos piscas-piscas, né? Porque como é ano novo Não que você precisa fazer só no ano novo Mas é uma ideia pra ano novo também É, ao invés de fazer só aquela salada de fruta com coisa picadinha, quadradinha Aí ó, uma opção muito legal Vamos todo mundo, bora pra cozinha Dez minutinhos, tá pronta a sua pizza de frutas Vamos ver como vai ficar Gente, e os ingredientes são Em primeiro lugar, a pizza Então a gente cortou já a fatia É uma fatia de um dedo Um dedo mais ou menos Cortamos de assim, né? Como se fosse um ovo, você corta de assim a pizza A gente já deixou tudo cortadinho pra ser mais fácil Pra não ficar o vídeo muito longo, tá? Aí as frutas Temos kiwi É um kiwi também É um kiwi fatiado Uma goiaba fatiada vermelha Ali é manga Meia manga Não é nem meia manga É uma fatia de manga A gente picou em fatias menores Dois morangos Mas a gente também não vai usar tudo isso de morango Morangos grandes, né? Tudo depende da sua pizza, tá gente? A nossa é pequena, né? Depende do tamanho da melancia, né? Ali é pêssego fatiado também Um pêssego Aqui tem a pera vermelha Nós temos aqui Uma fatia de maçã verde Uva Nós colocamos 16 uvas Mas aí também vai depender Tudo vai depender do tamanho da sua pizza E cereja Esse é opcional, tá? A gente vai colocar o iogurte zero Lactose, tá? Desnatado Nós vamos fazer como se fosse um molhinho Assim com a polpa do maracujá Junto com a polpa a gente vai precisar de Açúcar demerara Duas colheres E para polvilhar Nós vamos colocar chia A chia a gente coloca quase tudo Porque é assim que dá a saciedade Vamos ao modo de preparo Então nós vamos precisar de um mixer, né? Para bater o... O liquidificador, né? O liquidificador O mixer é mais fácil Se você não quiser fazer esse molhinho Não precisa Você pode fazer também Colocar só as frutas, tá? Essa daqui é uma opção nossa É uma opção como se fosse fazer um molho Você podia bater também com quantas frutas Você pode bater com morango Se você achar melhor A gente está brincando assim, né? Então, por exemplo As goiabas é como se fosse o tomate É uma brincadeira É, essa pizza Na verdade não é uma pizza Nós vamos enfiar no forno, né? Isso aqui é uma... Na verdade é uma apresentação De uma salada de frutas De uma forma legal De uma forma diferente, né? Para passar um réveillon bacana aí É, não só para o réveillon Para quando você quiser fazer Alguma coisa diferente Venham os convidados, né? Então, como a gente está Em época de réveillon A gente resolveu fazer dessa forma Coloca tudo junto aqui E bate Não tem erro Então, aqui nós batemos Se você não quiser colocar açúcar Ou quiser colocar adoçante Ou deixar mais cítrico mesmo Não tem problema Tá, então vamos ao modo de preparo A montagem, na verdade Colocamos a pizza aqui A melancia A melancia, né? Que é a base da pizza redonda Certo? Vamos tomar primeiro aqui O molho O molho O molho seu do molhinho Para dar um gostinho a mais A gente tem falado se você pode adoçar ou não Porque a própria melancia tem a frutose mesmo Se você quiser também colocar só o iogurte desnatado Também, pode ser também Agora você vai brincar com as frutas, tá? A gente vai colocar aqui de uma forma Mas vocês em casa fazem do jeito que vocês acharem melhor É aleatório Tanto as frutas que você vai colocar Como a posição que você vai colocar, entendeu? Nós vamos sugerir uma apresentação Mas cada um escolhe o que é A fruta que desejar também Que mais gostar Que mais gostar, entendeu? A gente tá pondo as mangas nas bordas Porque as aqui tem A borda é recheada, tá, gente? Vamos colocar os maiores primeiros, né? Em volta, né? Parece até uma mussarela Que são as fatias compridas, grandes, né? A goiaba A goiaba Com o kiwi, né? Engaixou por trás aqui o kiwi, né? É Tudo que vai tendo fresta É onde você vai colocando as frutas que faltam Pra ele ficar uma pizza bem bonita E ficar colorido Isso aqui fica uma foto maravilhosa, né? É, a gente já fez viu gente, por isso que a gente já sabe mais ou menos, fica muito bonito. A gente tá acostumado a fazer sempre com a sala de fruta com tudo picadinho. Mas é que é uma forma diferente né, até de mostrar pras pessoas uma sala de fruta bonita, fica diferente. Todo mundo vai querer postar essa foto no Facebook. Agora esses daí são os pêssegos, a gente tá tentando preencher todos os cantos. Tudo onde você tiver cantinho, você vai preenchendo. Vai colocando os morangos agora no meio. Acho que mais um aqui né. E as fatigas maiorzinhas. Gente, vocês verem que é super simples, é cortar e colocar na pizza. Isso que é até legal pra fazer com a criançada né, porque é divertido vocês, é rápido, rápido né. Essa aqui é a maçã verde. Vou colocar o contrário aqui. E a gente vai colocando nas frestinhas. Onde tiver fresta, e olha como que ele vai ficando já assim ó, que bonito. Olha que visão bonita que fica assim. As frutas são lindas né. E dá um coloridão, olha que bonito. As uvas. E agora nós vamos para a cereja do bolo. Na pizza né. É. Cereja do bolo é o modo de falar tá gente. Cereja com cabinho é muito legal. Parece que é caro, mas ó. Um pacotinho de cereja com cabinho hoje no mercado tá 5, 6 reais. Então até isso também não é o fim do mundo. E agora, já que não tem orégano, nós vamos polvilhar com chia. Isso também é a gosto tá gente. Daqui é pra dar saciedade. Então ó. Vou fingir que é o orégano. Olha que simpático que fica. Oi. E olha como ficou lindo. Nossa pizza. Daqui a pouco a gente volta. Gente. E olha como ficou a nossa pizza. Super saudável de frutas. Que delícia que ficou. É uma dica de ano novo aí. Pra você passar com uma salada de frutas super diferente né. Não só ano novo. Mas assim. Pra o que vocês quiserem fazer também né. Então a gente tá aqui todo de branquinho já pro ano novo né. Falta poucos dias. Falta poucos dias né. E assim. Uma dúvida pra... Pra corte tá. Se vocês quiserem fazer já os cortes antes. É mais fácil que cortar depois. Porque a gente fez os cortes depois. Levou um pouquinho de... O corte... É. O corte... Olha que linda. Já mostra. Olha que linda. Olha que linda. Que coisa maravilhosa. Vamos lá? Então ó. Um pedacinho. Ó. Delícia. Comer pizza com a mão. Sabe como é que é né. Pizza eu gosto de com a mão. Vocês podem também colocar talheres né gente. Mas o melhor da pizza é assim ó. . Hummm. 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 Muito bom. Nossa ó. O molhinho. Tudo. Ficando muito suave viu. Gente, ficou uma delícia Espero que vocês tenham gostado Façam em casa Aproveitem aí o verão Época de salada de fruta, comem muita fruta Tá bom? Muito obrigado por nossos inscritos Obrigado vocês que estão se inscrevendo Que esse ano de 2017, né? Que tá pra chegar, né? Que isso aqui a gente fez pra 2017 Espero que vocês aproveitem muito E que vocês continuem assistindo a gente Prestigiando a gente, compartilhando com a gente É, foi um ano muito legal no canal E o ano que vem, como sempre, nas novidades Toda semana um vídeo novo Vamos continuar e agradecendo muito a todos vocês Um beijo pra todos Esperamos que cada vez mais cresça mais o canal Muita paz, prosperidade e um feliz ano novo E curtam, curtam muito O vídeo, a vida O ano Que esse ano seja muito melhor que os outros Tá bom? Um beijo enorme no coração, gente Tchau, feliz ano novo Feliz ano novo